Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Diante da Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos continuar a apresentar celebrações da Semana de Portugal que tiveram lugar na cidade de Toronto. Vamos conhecer a Miss World Canada. Temos também imagens de excursão até a ilha de São Miguel visitando as sete cidades e o concelho da Ribeira Grande. Vamos apresentar Discover the Azores Mais Secret Paradise e as festas do 10 de junho na cidade de Cambridge. Temos o boletim comunitário, ótimos conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo, façam-me companhia. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da SeriTV. Em todo o mundo o programa Diante da Nossa é visto no nosso portal da GenteTV.com. Este é o programa Diante da Nossa de sábado, dia 19 de junho, um fim de semana onde novamente muitas atividades vão acontecer. Obviamente muitos piqueniques estão a acontecer já porque é naquela altura do ano de passarmos tempo fora ou ar livre porque não acontece, não temos muitos meses durante o ano para fazer isso aqui no Canadá. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando ainda algumas das atividades que tiveram lugar aqui na cidade de Toronto para celebrar o dia de Portugal, o 10 de junho, as atividades organizadas pela Aliança dos Cubos. Vamos agora apresentar um pouco do que aconteceu no palco durante o Festival de Folklore no Trinity Bellwood Park e também no palco principal onde vários artistas atuaram. O que aconteceu no palco durante o Festival de Folklore no Rio de Janeiro? As atividades da Semana de Portugal continuaram no Trinity Bellwood Park no sábado à tarde. Vários ranchos participaram no Festival de Folklore Raízes do Nosso Povo. O reixo convidado, os pauliteiros de duas igrejas, Grupo Mirandês, foram os últimos a dançar e foram muito aplaudidos. A noite no palco artístico houve a atuação de vários artistas locais e convidados, assim como o Conjunto Urino, e vindo de Portugal, Ana Malou e a sua banda, que encerraram o sábado das festividades do Dia de Portugal no Trinity Bellwood Park. Mas Vários canais o do O mar contigo se avala na noite de estrelas Já que não é tão doce, não quero mais Não vou ficar muito mais Pensamos por aqui, tudo isto é só de uma troca Pensamos por aqui, tudo isto é só de uma troca Parece que toda a gente teve um belíssimo tempo E a verdade é que o clima foi muito bom para aquele fim de semana também Choveu um pouco no domingo de manhã, um pouco também à noite no sábado Mas foi muito bom Muitas pessoas gostam imenso de ver o folclore Especialmente gostaram de ver os paliteiros de duas igrejas de Miranda de Douro Vamos ter mais sobre este grupo num outro programa Agora temos aí bons conselhos dos nossos patrocinadores Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí